Fala galera! Como é que vocês estão? Gente, como eu tô próxima da câmera hoje, hoje vocês estão vendo o meu cérebro de tão perto que eu estou. Eu queria começar esse vídeo agradecendo a vocês, ó, mil corações pelos comentários no vídeo de ontem. Hoje eu estou bem melhor pra gravar e eu já peço perdão também, se tiver com bastante época, porque como vocês sabem, eu gravo num lugar vazio. E hoje eu vim falar com vocês sobre esse tema que tá aí no título, né? Qual é a função de um professor de canto, preciso estudar canto, vim falar um pouco sobre aula de canto pra vocês. E antes de começar o vídeo, eu nunca peço, mas já vou pedir pra você me seguir no meu Instagram, que é eu, Ariane Rodrigues. Preciso avisar também que nós temos vídeos todos os dias aqui, exceto aos domingos, porque eu não posso trabalhar tanto assim que eu também tenho vida. Mas temos vídeos aqui todos os dias, exceto aos domingos. Me sigam no meu Instagram, que é eu, Ariane Rodrigues. E se inscreve no canal se você não é inscrito, eu sempre esqueço de pedir pra vocês fazerem isso. E dê um like no vídeo também. Então, essas são as métricas importantes aí do YouTube, curtida, comentário, inscrição. E se vocês quiserem manter esse contato mais próximo comigo, me segue lá no meu Insta, que é eu, Ariane Rodrigues. Beleza? Mas antes de tudo isso, roda a vinheta! Então, primeiro, já vamos desmistificar pra vocês a função de um professor de canto, a função de um fonoaudiólogo, a função de um otorrino. E vamos lá. Quando nós falamos de voz, eu acho importante, como pessoa que gosta de cantar, como cantora... Meu querido, eu sou cantora! Eu acho importante pontuar algumas coisas, né? Que, primeiro, a voz, o canto em si, ele se trata de músculos. Então, a parte interna da nossa voz se trata de emoção e técnica, né? Então, são duas coisas. O lado interno da coisa e o lado externo da coisa. A partir do ponto em que a gente sabe separar tudo isso, a gente já começa a entender a função de um professor de canto e a função de um fonoaudiólogo, por exemplo, que muitas pessoas confundem. Por que eu quis trazer esse vídeo desmistificando isso antes de tudo? Porque muitas pessoas me procuram e falam assim... Ari, eu tô com uma roquidão crônica já faz anos e não consigo melhorar essa roquidão. Ari, eu tô tendo muita dor na garganta na hora que eu tô cantando. O que você pode fazer pra me ajudar? E eu vou te dizer que eu não posso fazer nada, porque eu não sou fonoaudióloga, não sou especializada na saúde da sua voz, na terapia da sua voz, na reabilitação da sua voz. Eu vou servir como a treinadora da sua voz, né? Que vai moldar a parte externa e o fonoaudiólogo que vai cuidar dessa parte mais interna. Então, pra começar, já vamos separar as coisas. O fonoaudiólogo é responsável por diversas áreas da saúde e da comunicação humana, né? Então, a questão neurolinguística, a questão fisiológica da voz mesmo. E como ele vai cuidar da comunicação humana, ele vai cuidar disso de forma oral, né? A nossa fala, de forma escrita, a audição, as funções responsáveis pela deglutição, pela mastigação. Então, todas essas questões você vai ver com o fonoaudiólogo. Ari, eu tô com muito problema de escuta, eu tô sentindo que eu tô ficando surdo. Não, é o professor de canto que você vai procurar. A partir do momento em que você entende essas funções, você já consegue virar uma chavinha na sua mente e saber a quem você deve recorrer. E o que um fonoaudiólogo vai fazer pela sua voz? Ele vai te avaliar, ele vai prescrever soluções, ele vai trabalhar também na reabilitação. Às vezes, uma pessoa fez uma cirurgia. Então, o fonoaudiólogo vai fazer sessões de terapia com essa pessoa pra trazer a reabilitação da voz dela e diversas outras questões, né? Então, esse é o papel do fonoaudiólogo. Ele vai cuidar da saúde da sua voz, da questão muscular, né? Ele vai te passar exercícios que sejam específicos pra sua voz, pra tonificar a sua voz, tonificar os músculos, né? Ele vai cuidar ali da parte do músculo. Ele vai te auxiliar também na questão da postura vocal, né? Como você cantar, como ter uma boa respiração. Isso tudo, um fonoaudiólogo vai te ajudar, né? Ele vai te dar esse guia pra você fazer. Ele vai reabilitar o seu corpo ao usar o seu trato vocal de maneira correta, a ter uma boa aproveitação da respiração. É uma profissão extremamente útil pra quem canta, extremamente importante e eu diria que imprescindível também. Se vocês quiserem uma fono que eu indique, né? Que eu confio que ela é maravilhosa, a doutora Simone. Ela é incrível, ela é maravilhosa, ela ajudou muito a minha vida. Eu sou inteiramente grata a ela e eu aprendi muitas coisas com ela. Então, muitas coisas que eu falo a respeito da voz com propriedade é que eu aprendi com a doutora Simone, né? Então, quando você tá rouco, quando você tá com problema na voz, é o fonoaudiólogo que você vai recorrer primeiramente ali, até mesmo porque se você estiver com algo mais, como que eu posso dizer? Com algo mais sério, né? Alguma, algum nódulo, alguma coisa muito severa, através do diagnóstico que ele vai fazer ali no consultório dele, ele vai te indicar pra um otorrino, né? Se for uma coisa mais grave, pra de repente fazer uma cirurgia, ele sempre vai te encaminhar. Esse é um fator muito importante do fonoaudiólogo. Então, essa é a função do fono pra vocês nunca mais confundirem e não me pedirem ajuda. Ah, estou com um nódulo na minha voz, me ajuda. Não posso te ajudar. O máximo que eu posso fazer é você cantar de maneira correta, mas melhorar problemas na saúde da sua voz não é o meu papel. Fechou? Como eu falei pra vocês do fonoaudiólogo, né? Agora vocês, eu acho, que querem saber a função do professor de canto. Na música, como eu falei, a gente precisa de técnicas, precisa da área mais externa da voz. Então, é aí que entra o professor de canto. Se você tem vontade de cantar afinado, muitas vezes o seu problema de afinação pode estar relacionado ao seu ouvido, você também pode recorrer a um fonoaudiólogo, mas muitas vezes é só uma questão ali de ajuste, de adaptações, né? De você não conhecer as notas, enfim. Outras vezes você, ah, Yara, eu canto muito bem, mas eu quero aprender a fazer vibrato, quero aprender a fazer melismas, eu quero aprender a cantar com emoção, quero aprender a dar o melhor da minha voz, eu quero extrair aquilo que tem de mais rico, mais importante na minha voz, você vai procurar um professor de canto, né? Pra te auxiliar. Ah, eu quero aprender a respirar corretamente, né? Eu quero, na hora do canto em si, o professor de canto vai poder te auxiliar muito bem nessa função. Se for aliado a um fonoaudiólogo, melhor ainda, muito legal, mas o professor de canto vai servir pra essas questões. É como se fosse, vou fazer uma analogia que eu escutei alguma vez, não lembro de quem, mas é como se o professor de canto fosse o treinador do jogo. Imagina um jogo. O jogo precisa do fisioterapeuta, que é aquele que vai cuidar do músculo, né? O Neymar lá cai, vamos supor, o Neymar cai. O fisioterapeuta vai ser responsável pela questão do músculo ali mesmo. E o treinador, que no caso é o técnico, né? O técnico no caso, o técnico vai ser a pessoa que ajusta as coisas ali no campo, né? Então, ai, você vai ficar no centro, você, vamos jogar com tantos jogadores hoje, vocês vão atacar, hoje vocês vão ficar mais na defesa. Então é basicamente essa analogia. O treinador, ele vai ensinar o que aquela galera, todos aqueles jogadores tem que fazer no meio da maratona, no meio do jogo. E o fisioterapeuta vai cuidar da questão do músculo, né? Dos treinamentos ali no dia a dia, pra que eles não se lesionem. É muito importante isso também. Então, essa é a função do treinador. E no canto é basicamente a mesma coisa. A gente vai ser o treinador que vai ficar ali, te auxiliando onde encaixar cada coisinha, entendeu? Então é isso. Os dois alinhados vão fazer um excelente trabalho pela sua voz, vão te ajudar a cantar melhor de forma mais intuitiva, mais legal. E o topo da pirâmide, digamos assim, é o otorrino, né? Ele que vai cuidar de fazer cirurgia, caso você precise. Vai cuidar exatamente dos órgãos que envolvem ali, né? Todo o trabalho do canto. Então, do ouvido. Vai cuidar da sua audição mais internamente, não só das percepções e sensações, mas de uma maneira mais interna. Se precisar fazer alguma intervenção cirúrgica, é o otorrino que vai cuidar de você, fazer os exames reais, né? Pra ver se você tá com nódulo, pra ver se você lesionou sua voz. Enfim, aí é o otorrino. Principalmente se for um otorrino especializado em voz, né? Então, o cantor basicamente precisa de vários profissionais, dependendo do cantor. Se ele for um cantor de alta demanda, sei lá, que faz muitos shows durante o mês, durante o ano, ele vai precisar de um nutricionista pra cuidar da alimentação, né? Aliada a todas essas questões. Vai precisar de um gastro também. Então, são muitas questões ali alinhadas ao canto. Então, eu fiz esse vídeo basicamente pra vocês não errarem mais na hora de procurarem ajuda. E aí, agora eu vou fazer uma lição pra vocês, pra vocês nunca mais errarem, tá? Vocês vão respondendo aí o que vocês acham na casa de vocês. Ah, eu sei cantar, eu sinto que minha voz é bonitinha. Mas ela é muito fraca. Ela é fraca, eu não consigo cantar uma frase sem me cansar. Quem que você vai procurar? O fono ou o professor de canto? O fonoaudiólogo. Se você tá tendo sobrecarga vocal, né? Você canta, tipo, várias músicas e não consegue ir até o final daquelas músicas que, meu Deus do céu, eu vou morrer. Parece que minha garganta fecha, coça e dói. Pra cantar, você não pode ter dor. Então, você vai procurar um fonoaudiólogo porque se for algo mais sério, algo que precisa de uma intervenção maior, ele vai te levar até o otorrino. Enfim, vai prescrever isso pra você. Mas é o fonoaudiólogo que você deve procurar. Ari, eu acho muito difícil fazer aquecimento vocal pra cantar agudo. Aqueles aquecimentos, sabe? Que deixam a minha voz mais molinha, mais maleável. Quem eu devo procurar? Os dois. Um professor de canto pode te ajudar nessa questão de fazer aquecimentos com você, desaquecimentos, te ajudar em todo esse processo. Ele pode te ajudar muito. Ari, eu sinto que eu sou afinado, mas é só isso. Eu não tenho emoção pra cantar. Minha voz não tem emoção. Parece que não vai. Minha voz é feia. Quem você deve procurar? O professor de canto pode te ajudar bastante nessa questão, né? Porque ele vai te ensinar qual caminho você deve seguir ali durante a apresentação. Esse papel, o professor de canto vai cumprir muito bem. Ari, eu não sei se eu sou contrato, se eu sou soprano, se eu sou meso. Às vezes, eu não consigo cantar uma música em um determinado tom porque eu não achei minha identidade vocal. Um professor de canto pode te ajudar nessa questão também. Então, vocês estão conseguindo perceber quais são as diferenças, né? E quais profissionais que vocês devem procurar? É importante que você consiga alinhar os dois, né? Se você tiver condições pra isso, mas caso você não tenha condições, é legal você entender os papéis até mesmo pra você não ser enganado, né? Isso significa que um fonodiólogo não pode te ensinar a fazer melisma? Não. Se ele cantar e souber fazer e souber te ensinar daquela forma, ele vai poder te ensinar, né? Até mesmo porque se você tem propriedade naquilo que você tá fazendo e tem uma boa didática pra ensinar, for uma pessoa estudiosa, souber o que você tá falando, é muito legal porque outras pessoas podem aprender com aquilo, né? Mas o ideal é a gente saber separar essas funções pra saber a quem recorrer quando a gente precisar, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Muito, muito obrigada por estarem me acompanhando aqui. Eu vou pedir pra vocês compartilharem esse vídeo com algumas pessoas, se vocês puderem, no WhatsApp de vocês. Enfim, compartilharem meu canal. Tô quase batendo 550 mil inscritos. Ah, que felicidade! Antes eu tava falando ah, os meus vídeos não tão tendo mais visualização e blá, blá, blá. Mas hoje em dia eu percebi que isso é o menos importante. O mais importante é ter vocês comigo aqui todos os dias. E é isso. Amo vocês. Um beijo e tchau! 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 Tchau!